Música Vou te contar os olhos que não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é o mesmo amor Impossível ser feliz sozinho O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Pedi mais sim uma presa e me diz Impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda o cais e a eternidade Agora eu já sei Da onda que cerqueu no ar E duas estrelas Que esquecemos de cantar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Música Da primeira vez era a cidade Da segunda o cais e a eternidade Agora eu já sei Da segunda o cais e a eternidade Da segunda o cais e a eternidade Da segunda o cais e a eternidade Que esquecemos de cantar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Música Música